Corpo violão, nossa que princesa, ai meu Deus do céu de onde vem essa sereia Então vai, vai, oh, vai, ei, vai, oh, vai, então vai, vai, vai Baixada litoral, elas vem lá da capital Vinte semanas já desce pra Santos no salto de quarenta graus Chama as amigas de novo, bate no rádio do povo E a morena tá de captiva, a lourinha pilota num vovo Chega na praia, já tira a canga, fica de biquíni, que assim tá bacana Um mergulho pra tirar a zica, já nadando no embalo da onda Depois deita na areia da praia pra fazer maquinha, fica bronzeada Os meninos já ficam malucos, quando olha na sequência fala Corpo violão, nossa que princesa, ai meu Deus do céu de onde vem essa sereia Corpo violão, nossa que princesa, ai meu Deus do céu de onde vem essa sereia É sensação, dorme no verão, bebendo água de coco e curtindo esse som Por um dom dom, verão, calosão, curtição Ela tá queimadinha do sol, quando chega no baile ela chama atenção Então, verão, calosão, curtição Ela é a clarete, fogo verde quando vai no chão, ela é mó tentação Então vai, vai, oh, vai, ei, oh, vai, então vai, 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 vai Baixada a litoral, elas vem lá da capital Vinte semanas já descem pra Santos, num salto de quarenta graus Chama as amiga de novo, bate no rádio do povo Que a morena tá de capitiva, a lourinha pilotando um vovo Chega na praia, já tira a canga, fica de biquíni que assim tá bacana Um mergulho pra tirar a zica, já nadando no embalo da onda Depois deita na areia da praia pra fazer maquinha, fica bronzeada Os meninos já ficam malucos, quando olha na sequência fala Corpo violão, nossa que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? Corpo violão, nossa que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? É sensação, dorme no verão Bebendo água de coco e curtindo esse som Por um dom dom, verão, calosão, curtição Ela tá queimadinha do sol, quando chega no baile ela chama atenção Então, verão, calosão, curtição Ela anda antes, vou ver de quando vai no chão, ela é mó tentação Então vai, vai, oh, vai, ei, vai, oh, vai, então vai, vai